As oito melhores músicas da Lensia Urbana, aí chorando, mudando a festa masculina da Mane saiu. E poucas pessoas sabem, mas a Panta Lensia Urbana ainda existe. Eles retornaram no ano de 2018. E para quem ficou na dúvida, quanto a Panta Lensia Urbana para o dia surgir foi em 96 e retornou em 2018. Aí vamos para oito melhores músicas da Lensia Urbana. Ainda é cedo. Conta a história de um cauto que gosta de uma cauta que está apaixonado. Que quanto a Lensia de perto dela para ir no outro, não quer nem falar que ainda é cedo. O link dessas músicas vou estar aqui na descrição. Outra música romântica é Vento no Nitoral. Quem que já foi numa cidade do Nitoral sabe que na região que fica a orna da praia tem muito vento. Aí esse tipo de passagem é muito romântico. A insurção, a esperança para o Renato Russo escreveu essa música Vento no Nitoral. A música, se ela, combina muito com esses tempos de pandemia. Que nada está certo. Tudo, a incerteza está em tudo. A gente não sabe se a gente vai estar vivo ou se a gente vai começar a trabalhar, se a gente vai retornar a trabalhar. Ninguém sabe de nada. A próxima música é Indios. Poucas vezes que eu já escutei essa música, eu não posso comentar ela porque poucas vezes eu escutei ela. Não foram falas igual as outras músicas dessa lista. Outra música romântica é Eduardo e Mônica. Pelo nome da música Ney, preciso falar que conta a história fazia uma carota, que conta fazia uma carota. Agora acho que as músicas mais complexas da banda. As complexas que eu faço aqui precisam ser muito inteligentes para cumprir a história das músicas. A primeira dessas músicas é Pais e Filhos. A história conta o que eu acabei de falar por causa da pandemia. Ninguém sabe se amanhã existe. Amanhã a gente pode continuar vivo ou não. Ninguém sabe. A música fala de relação dos pais e filhos. A música começa com a história de suicídio, porque a cidade fica entre filha e pais. Pois o nome da música é Pais e Filhos. A história da música é... Parece roteiro de filme de terror. O que salva da música é a melodia, porque a melodia relaxa a gente. A melodia da música é... É a molinha. A gente gosta muito da música por causa da melodia. A harmonia. Pais e Filhos são filmes, por causa da música da cultura e de uma fr updates morcendo. a música mais comprida, tá neste ano. Como que eu falei, o link tá na descrição até ter filme inspirado. O filme eu chamo Faraóis de Caboclo mesmo. Nunca assisti o filme, só escutei música, só uma vez. Mas infelizmente eu não posso tocar músicas neste vídeo por causa do diretor saturais. Tá certo que eu toco músicas dos três sábios que têm que não cantar e nem dança, mas não são altos. E nem é, para falar a verdade, eu me arrisco. Eu não me arrisco todos os vídeos a colocar músicas, só alguns, porque eu estou de diretor saturais. Por isso que eu não coloquei em todos os vídeos, só em alguns. Entendeu? Se todas as músicas não tivessem de diretor saturais, eu ia colocar em todos os vídeos, mas infelizmente eu não posso. saber aquela música Epitáfia dos Titãs? Que fala que a gente, que fala a história de uma pessoa que se ela perdeu no fim da vida dela, de cor, de a vida dela, de unir no pôr do sol e de curtir com os amigos. Essa música tá deixando uma parecida, chamada Tempos Perdidos. Nem preciso falar, porque as tuas músicas são parecidas. Pelo nome você já sabe, Tempos Perdidos. Ah, se você gostou de deixar um like e se inscreve, e se tem alguma dessas músicas que você gosta, deixa aqui nos comentários. Tenho certeza que todo mundo já escutou, pelo menos uma vez, essas músicas. Até o próximo vídeo. E para no... E para no...